Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O mercado dos streamings continua uma loucura aqui em território nacional, só que o Brasil continua sendo completamente dominado por um grupo de serviços de streaming que não estão dando espaço para os outros entrarem. Então, vamos lá! Então pessoal, quem acompanha os serviços de streaming aqui no Brasil, obviamente sabe que a Netflix sempre dominou o cenário dos serviços em território nacional, obviamente nesse último ano, depois de aumento de preços, agora com essa situação do compartilhamento de senhas, e convenhamos até com a falta de grandes séries. Eu acredito que 2023 tem sido o ano com menos séries relevantes da Netflix. Eu acho que as últimas grandes séries que dá para a gente dizer que foram lançadas na Netflix foram Vandinha e a nova série do Bridgerton, da Rainha Charlotte. Eu, pelo menos, não estou vendo mais tantas séries quanto a gente estava vendo em anos anteriores. Só que, obviamente, ela continua na primeira posição, mesmo no meio de toda essa controvérsia, porque muita gente simplesmente nem sabe que isso está acontecendo ainda. Inclusive, se a gente olhar nessa situação do compartilhamento de senhas, eu já vi muitas pessoas falando que compartilham senha e que ainda não foram notificadas, ainda não receberam e-mails, ainda não receberam nada. Então, eu acredito que a Netflix vai tomar atitudes em bloco. Eu acho que eles dividiram o público e eles vão mandar de pouco em pouco para não virar, realmente, uma febre de cancelamento, porque eu acho que muitas pessoas do público mais mainstream não vão nem perceber que isso está acontecendo. Então, eu até acredito que muitos cancelamentos vão acontecer, que muitas pessoas vão, sim, deixar de utilizar a Netflix, só que eu não acredito que vai ser uma onda tão grande quanto as pessoas estão esperando. Eu já expliquei isso no vídeo de ontem. O foco de hoje é justamente para falar a respeito dos números da Netflix, do Amazon Prime Video e do Globoplay aqui no Brasil. E, pessoal, eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer vocês. O canal finalmente bateu a marca dos 100 mil inscritos, que era uma marca que eu estava tentando atingir. Obviamente, desde que o canal começou, eu nem achei que era realista que o meu segundo canal na época, que hoje é definitivamente o meu primeiro canal, eu produzo muito mais conteúdo aqui para o Guerra dos Streamings do que lá para o canal FFF. Eu não imaginava que o segundo canal também bateria essa marca de 100 mil. Foi mais um canal que eu criei para debater temas mais específicos dos serviços de streaming, só que eu acabei gostando bastante de trazer esse conteúdo, de pesquisar, de ler reportagens. Então, eu acabei me jogando de cabeça nesses conteúdos de serviços de streaming e eu fiquei muito satisfeito que vocês também gostaram bastante. Então, eu queria agradecer principalmente os membros que sempre me apoiaram bastante. Se vocês quiserem fazer parte, entrem aqui no clube de membros. Mas hoje é para agradecer os inscritos em geral, porque a gente bateu finalmente a marca dos 100 mil. Eu fiquei feliz porque eu nem comentei nada e eu vi muitas pessoas comentando no último vídeo, pô, parabéns pela marca dos 100 mil. Isso até me levou a fazer a minha própria postagem lá no Instagram, no Twitter e etc., agradecendo o apoio de vocês. Então, eu sei que eu já falei por muito tempo aqui, mas eu queria realmente agradecer o contínuo apoio que muitas pessoas dão aqui para o meu trabalho no YouTube. Não é um trabalho fácil, né? Eu fico praticamente todo dia, até de madrugada, preparando vídeos, editando e etc. Mas vale a pena quando a gente tem um resultado como esse. Então, só para deixar bem claro para vocês, se acontecer uma diminuição, essa diminuição ainda não vai aparecer aqui no vídeo de hoje, porque são dados de abril. A gente só vai ver esses números sendo refletidos quando os dados de maio e possivelmente até os dados de junho começarem a surgir, porque, como eu disse, não são todas as pessoas que estão sendo notificadas a respeito desse compartilhamento de senhas e etc. Então, eu acredito que mesmo que uma onda de cancelamentos venha a acontecer, ela não vai acontecer somente agora, em maio. A gente vai ver maio, junho, julho e possivelmente até depois, conforme as pessoas forem cancelando cada vez mais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né? São dados da Cantar e Bop, abril de 2023, share de audiência de vídeo, aparelhos de TV. Então, aqui eles estão olhando somente aparelhos de televisão. Então, isso muda bastante, porque a gente não está vendo, né? Com base no CPV, a audiência individual através do aparelho de TV é composta por televisão linear, TV aberta e pay TV, que representa 86% de share, enquanto formatos de vídeo online possuem 14% de participação. Essa participação de 14% é realmente muito baixa, justamente porque eles estão olhando somente televisores. Se eles estivessem olhando celulares, tablets, né? desktops e assim por diante, com certeza, esse número seria totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. Inclusive, no YouTube, né? É muito mais comum que as pessoas assistam através do celular ou através de algum meio que não seja a televisão. E aqui, eu sinceramente, não gosto da forma com que eles fazem essa contabilização dos números, né? Porque todos os números ficam muito baixos. Eu até entendo eles fazerem essa divisão entre TV linear, 86%, né? Plataformas de SVOD plus AVOD, né? 6% e 8% de plataformas de compartilhamento de vídeo. Só que depois disso, eles deveriam ter uma outra tela mostrando somente os serviços de streaming. Porque, como eu estou falando, os números ficam ridiculamente baixos. 0.6, 0.4, 0.8. Não dá pra gente fazer uma análise muito criteriosa olhando números como esses. Aqui a gente tem a Netflix na primeira posição com 4.2%. O Globoplay com 0.8%. Prime Video com 0.4%. E aqui outros SVODs com 0.6%. Então, nesse 0.6%, a gente teria todos os outros serviços de streaming que não são Prime Video ou Globoplay. E aqui tem uma coisa muito importante. O Globoplay tem um plano grátis que você não precisa pagar pra assistir. o que acaba fazendo com que o Globoplay ultrapasse e muito Prime Video. Eu acredito que sem essa opção de assistir de graça, eu acho que os dois estariam muito mais parelhos nessa disputa. E outra coisa que é interessante, né? Plataformas de compartilhamento de vídeo é que o YouTube no celular com certeza dominaria. Outras plataformas de vídeo entrariam também, né? Se eles estivessem olhando os celulares. Porque entraria TikTok, entraria Instagram, entrariam outras plataformas que também tem a possibilidade de transmitir vídeos. Então, eu não gosto muito de analisar. É que muitas pessoas me pediram pra olhar esses números da Cantaribop. Mas eu acho que esses números aqui não devem ser tão levados em consideração assim. Pra mim, né? A Netflix, tudo bem. Obviamente, é a líder absoluta com 4,2%. Mas aqui seria em torno de 70%, imagino eu, né? Se a gente for olhar aqui, o total seria 4,2 mais 0,8, 5, mais 1, 6, né? Então, de 6, que seria o total, a gente teria 4,2 dominados pela Netflix. Então, o percentual da Netflix dentro dos serviços de streaming continua sendo muito grande. Eu queria aproveitar esse momento pra que vocês dissessem aqui abaixo se vocês pretendem cancelar Netflix, se vocês já cancelaram principalmente. E sejam sinceros, porque muitas pessoas estão comentando nos meus vídeos que vão cancelar Netflix, que vão cancelar. Só que eu não sei quantas pessoas efetivamente já cancelaram. Eu queria pelo menos ter uma ideia. Obviamente, o meu canal não vai ser uma mostragem muito boa, né? Pro Brasil inteiro, porque muitas pessoas não têm tanto interesse assim nos serviços de streaming. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria uma informação bastante interessante. Então, esses dados são, né? Da Cantar e Bop Mídia, só que saíram outras reportagens com mais ou menos os mesmos números, né? Aqui uma reportagem do Tecnoblog falando o seguinte, Netflix e Spotify dominam streaming no Brasil, Globoplay é segundo mais assistido. Estudo publicado por empresas de análise de mercado mostra os principais streamings do Brasil, Netflix, Globoplay e Prime lideram no país. Uma pesquisa divulgada neste mês mostrou os serviços de streaming mais populares no Brasil, o estudo da Comscore. E a Comscore, até onde eu sei, é parceira da Cantar, né? Eu encontrei algumas reportagens, pelo menos, né? Como essa daqui, ó. De 12 de fevereiro de 2015, Comscore and Cantar Partner on Global Cross Media Audience and Campaign Measurement, né? Basicamente dizendo que as duas empresas estão com uma parceria aí, né? E essa daqui é uma pesquisa aparentemente um pouco diferente, né? Ela é do dia 29 do 5, então foi uma pesquisa lançada também ontem, só que é uma pesquisa que compreende o período entre fevereiro de 2022 até fevereiro deste ano. Por isso, não reflete uma possível queda nos números assinantes, mais ou menos, o que eu falei pra vocês. Né? Esse quadro também só mostra os três primeiros, eu não sei por que não fazer um quadro do 1 ao 10, só que aqui é mais legal porque você não vê aquela parte da imagem, né? Que tá sendo excluída pela televisão linear. Aqui, tá focando somente em streaming de vídeo. E a principal diferença é que é o que tudo indica aqui, enquanto a Cantar tava analisando somente televisões, aqui, a gente tá olhando os dados referentes ao número de usuários, levam em conta os acessos pelos aplicativos e outras plataformas, incluindo computadores e televisões smart. Então, os aplicativos, tá dando a entender que tá levando em consideração, como eu falei, celulares, tablets e etc. E aqui, ó, players mais consumidos em desktop mais mobile, acessos na plataforma. Top players multiplataforma, Netflix com 50, 646, Globoplay com 18 e Prime Video com 14. Como eu disse aqui, Prime Video e Globoplay já se aproximaram, só que aqui ainda não tá sendo considerado que o Globoplay tem um plano grátis. Mas também, isso não vem ao caso hoje. Top players, average minutes per visitor, minutos por visitante, Netflix, 304.6. Então, a Netflix, pelo menos até fevereiro, além de ter um volume de assinantes muito maior, cada um desses assinantes assiste a Netflix por muito mais tempo do que assiste outros serviços, principalmente se a gente comparar Netflix com Amazon Prime Video. Aqui a gente vê uma diferença de 304 minutos por visitante contra 46.2 minutos por visitante, contra 111.4 do Globoplay. Então, a diferença da Netflix pro Globoplay já é gigantesca, quase três vezes mais, só que a diferença entre a Netflix e o Amazon Prime Video é realmente absurda. Isso mostra que não só a Netflix conseguiu conquistar muito mais público, como ela também conseguiu manter o público muito mais engajado com os conteúdos que ela está lançando. Isso daqui é por mês, pelo que eu entendi. É aqui, os usuários da Netflix consomem, em média, 304 minutos por mês. O valor pode parecer baixo, uma média de 10.3 minutos por dia ou 76.1 minutos por fim de semana, porém, com tantas opções de streaming, com ocupações da vida adulta e a enorme quantidade de conteúdos na internet, a média de consumo é bem realista. Eu diria que, na média, tem meses que eu devo assistir menos do que isso, tem alguns meses que eu praticamente não entro na Netflix, mas tem meses que só de Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, eu devo ver cinco vezes mais do que isso. Às vezes eu entro, assisto uma temporada inteira, só que eu diria que, nesse último mês, eu praticamente não assisti nada dentro da Netflix. Netflix, eu assisti aquele filme da Jennifer Lopez, que eu achei bem ruinzinho, o filme Mãe. E só para não deixar de citar, nos serviços de streaming de música, o Spotify é líder absoluto, com 38.6 milhões de usuários únicos por mês, os usuários do Spotify consomem, em média, 13 horas e 26 minutos de conteúdo por mês, seja musical ou podcast. Então, muito mais tempo, 13 horas e 26 contra 304 minutos, aqui daria em torno de 5 horas. Então, as pessoas consomem muito mais do Spotify do que a Netflix. Eu diria que, para mim, é o contrário. Eu raramente ouço música, eu assisto muito mais YouTube, por exemplo, do que eu ouço músicas ali no Spotify. Então, pessoal, só resumindo o vídeo, com base nessas informações, a Netflix possui 50.6 milhões de usuários únicos por mês, 50.6 milhões de usuários únicos, não quer dizer 50 milhões de assinantes. Eu acredito que eles estão levando em consideração. Se eu assisto numa televisão, se alguma outra pessoa assiste pelo celular, se tem outra televisão, outra residência, lembrando que eles ainda não estão levando em consideração o compartilhamento de senhas, eu acredito que deve ter aqui uns 25 milhões de assinantes, 22 milhões de assinantes, porque tem muito mais usuários ativos do que assinantes. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. E eu gostaria de saber quanto vocês acham que esse número vai cair depois de tudo isso que a gente está sabendo hoje, se a gente estendesse de fevereiro, por exemplo, até junho ou julho ou até agosto, quanto vocês acham que vai ser essa queda, porque esses números vão continuar sendo revelados e a gente vai poder ter acesso a esses números, desde que esses números, obviamente, continuem sendo reportados. Então, como sempre, não esqueçam de dizer aqui abaixo se vocês cancelaram, se vocês vão cancelar ou se vocês não pensam em cancelar a Netflix de vocês. E não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu? E nos vemos em breve.